Chama atenção, nesse caso, é que a liderança dessa quadrilha era nada mais, nada menos de que dois irmãos. Dois irmãos. O delegado tá aqui ao meu lado e vai trazer mais detalhes pra gente, né, delegado? Porque é uma quadrilha que agia sem piedade, né, em vários bancos aí. E os irmãos eram os cabeças, apontados como os cabeças. Boa noite. Boa noite, boa noite, Silvia. Exatamente. Eles são investigados por articularem a participação em dois furtos mediante explosivos. Nós estamos vendo a imagem aí. São responsáveis pelo aliciamento, pela logística, por toda a parte que vem por trás do assalto em si. Quando nós efetuamos a prisão, são 12 pessoas presas, 7 por mandado de prisão temporária, 5 em flagrante, pelo crime de tráfico e posse irregular de arma de fogo. Nós constatamos que havia também por trás uma logística, né, que era toda organizada pra que dê apoio à ação. Então, a gente percebe que não é só a ação em si, né, que é importante. Claro, houve confronto com policiais militares, alguns membros do grupo já morreram, mas há toda uma estrutura por trás que também tem que ser investigada e combatida. Agora, delegado, os dois irmãos aí que a gente citou, eles até revezavam nas operações, nas ações, eles acabavam revezando. Uma hora, um colocava o explosivo, o outro ficava do lado de fora, a outra hora era outro. Ou seja, tinha toda uma articulação por parte dos dois aí. Sim, hora, um ia pra efetuar a explosão em si, o outro ficava pronto pra dar fuga. A gente percebeu um revezamento. Eles estão sendo investigados ainda na participação de um outro fato, que a gente vai manter ainda em sigilo, mas nós estamos já com alguns pontos de que participaram também de outra explosão. Silvia, essas ações, elas foram aí realizadas em vários municípios, além da capital aqui, Realma, Séris, Alexânia, Padre Bernardo e também no Distrito Federal. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias desse jeito, né, doutor? Sim, a expectativa é que seja concluído no mais tardar, na próxima semana, mas a investigação, como eu disse, continua pra gente confirmar ou não a participação desse grupo em mais um roubo. Doutor, obrigado pela sua participação, pois não, Silvia? É impressionante que mesmo com a morte, também pro senhor assistente essa pergunta, viu, doutor? É impressionante como, assim mesmo, com a morte de alguns integrantes, esse povo não desiste. Porque é um mundo cão, roubar banco no Brasil é mundo cão. A polícia realmente entra em confronto e eles acabam morrendo. Eles não desistem, né, doutor? Sim. É, a gente percebe a audácia nesse momento, né, que mesmo tendo, sofrendo a reprimenda, aquela repressão imediata, eles insistem em buscar um modo fácil de vida, que é a explosão do caixa e buscar dinheiro fácil. Obrigada, obrigada, doutor. Obrigada, Fred Silveira. Inclusive, doutor, só pra gente encerrar, tem aquelas notas manchadas ainda, quando há essa explosão? Sim, alguns equipamentos são dotados do dispositivo de mancha, né, e o que ajuda muito, facilita, porque não pode ser utilizado, essa nota não vai ser conseguida passar no comércio.